O radar principal no cenário internacional esteve e continua com guerra comercial, com Trump mudando seu discurso quase que diariamente. Na semana passada, destaque principalmente para os vários dados divulgados da Europa e a Alemanha, que tem evitado uma recessão técnica. Trump pedindo taxa de juros negativa para os Estados Unidos e o início das audiências sobre seu impeachment. No cenário doméstico, destaque principalmente para a saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL e os ótimos dados divulgados, entre eles, o IBC-BR. Na última sexta-feira, os três principais índices americanos atingiram um novo patamar histórico. A nossa bolsa fechou a semana em queda de 0,99% e o dólar comercial fechou a semana em alta, de 0,59%. A semana começa sendo a última nos mercados nos Estados Unidos antes do próximo feriado de ação de graças e vai ser marcada principalmente pela divulgação da ata da última reunião do Fed e por uma explosão de balanços no varejo, que vai marcar o final da temporada de resultados corporativos do terceiro trimestre. A agenda econômica dessa semana vai contar com dados do PMI do Japão, zona do euro e Estados Unidos e um feriado vai fechar a B3 na quarta-feira.